E aí pessoal, sejam bem vindos para mais um vídeo no canal, eu sou Edson Bento, para quem não me conhece, e para quem me conhece, também sou Edson Bento. Como que o nome vai mudar? Não, é só uma piada, sim, sem graça, mas ri. Para quem não te conhece, é Edson Feio. Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Felipe Herculano, e hoje vamos reagir às cidades mais bonitas do Brasil. Sim pessoal, como todos já sabem, que nós temos uma paixão pelo Brasil, e o Brasil tem uma grande influência no nosso país, vamos reagir às cidades mais bonitas do Brasil, segundo alguns vídeos. Se vocês discordarem, podem discordar nos comentários, se concordarem, façam o mesmo também nos comentários. Sim pessoal, antes disso pessoal, não se esqueçam, subscrevam-se para o nosso canal, adivinem as notificações, ajudem o canal a crescer, e nós é sempre, baixar, batemos a meta de me, like, vamos começar a fazer, like, para vocês, para poder interagir com vocês diretamente. Sim pessoal, não Edson, vamos a isso. Decidimos ficar com o primeiro, este aqui, e vamos a isso, o canal do Junior Pertujua, 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 Pertujua. Junior Pertujua, não, 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 é só isso. Sim, e vamos colocar o vídeo original na descrição. Essa música é muito clássica, aí você vai precisar mais a descrição da música. Também porque já conhecemos muito a música. Meu temos o quê? Campos do Jordão, São Paulo. São Paulo é um estado? É um estado, sim. Estado e cidade mesmo, né? Não sei, mas é só sei, é um estado. Acho que, cidade? Não, é um estado. Não, existe uma cidade, não é São Paulo. É estado, São Paulo. Não sei, pessoal. Gente, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, são estados esses. Não são, não são cidades? Acho que dentro de São Paulo, vou ter uma, tem várias cidades, não sei. São Paulo é cidade ou não? Responda aqui nos comentários. Se é somente cidade ou estado, ou estado e cidade da minha. Eu acho que é estado e cidade. Mas vamos ver nos comentários, pessoal. Arquitetura muito clássica, parece até a cidade da Itália, Roma, por aí. Jardim bonito. Isso que é Jardim. Não é, não é, isso nosso. É isso, aqui tem uns jardins. Pode virar um pouco, eu não sei. Não é, não é, não é, não é. É, não é. Petróleo, hoje. Eu também. Não sei, não sei. Petróleo. Acho que há muito dinheiro lá. Petróleo, petróleo. E isso deve ser uma igreja, né? Parece uma igreja. Até porque aqui é moçambique também, as igrejas. Entende? 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 Quem, quem? Comenta aí a igreja. Um pouco imponível. Você sabe que sim? Tem. De noite fica muito... Com aência de luz fica mais fininha. Uau! Não, pessoal. Não, pessoal. Isso não me já ouviu. Eu não me já ouviu falar, mas não sei. Que era uma cidade. Paraíba. Estabele. 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 Um grande prêmio. Estão aranheceu. Aranheceu, muito grande. Adem, por ser aranheceu, elas são grandes. Essa cidade é muito espelha. Que por é que não, não é muito maior. Eu acho que é meio aranheceu. Você tá muito mais moderno. Meio Aranheceu em Moçambique. Um monte de estado estressa. Um monte de estado estressa, Brasil. É uma estátua. Natal, 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 Natal é uma cidade, essa ponte é muito grande, nós também temos uma ponte aqui, a nossa cidade aqui atrás, tem duas margens, uma margem entre os filhos e os filhos, a outra é uma margem. Ah, essa aqui tem uma imagem de algo parecido, é de Moçambique na Índia de Moçambique, sim. E vou deixar um pouco do lado a foto desta coisa para ver se estão parecidas, foi impressão minha. E aí, velho, é muito grande, é de Camelos, nunca vi Camelos na minha vida. Curitiba, já ouvi falar muito sobre esse estado, dizem que, não sei se estou a confundir, dizem que as pessoas de Curitiba são muito fechadas e dificilmente se socializam com outras pessoas, não sei se estou a confundir ou não, digam-me se estou certo ou não, ou se fosse um boato que circula também assim, Curitiba, Paraná, com infraestruturas modernas também, com infraestruturas modernas também, com infraestruturas modernas. Uau, isso é só de bíblia? É só de bíblia, é muito bonito. Essa é uma missão de modelo, um pouco clássico. O que é isso? O Gramado, essa cidade é muito famosa, o Gramado. O Gramado? Sim. Eu pensei que fosse um estado, mas como aí já vem aí, o Gramado é uma cidade. Talvez tem um estado de nome Gramado, não sei. Tem, é só deixando nos comentários, pessoal. Como dizem que cai neve em Brasil, em Gramado. Não sei se é verdade, deixa nos comentários, pessoal. Muito clássica essa cidade, com jardins. Ah, sim, deve ser por isso aqui, essas margens com neve. Acho que cai neve, não sei se é montagem. Também não é montagem, acho que cai, porque já ouvi falar muito sobre essa cidade que cai neve em Brasil. Não sei se é muito bom. Estava gostando de pegar um pouco. Estava gostando de pegar um pouco. Estava gostando também muito lindo. Clássica também. Parece aqueles coisas de um filme, coi. Sim, de filme, não. Filme antigo. Brasil. Essa é a capital do Brasil. Sim, sim. Estes febriam. Capital do Brasil, Brasil, já. É muito bonito. Este é muito mais moderno, pessoal. Digno. É de uma capital, man. Que beleza? Este é Rue. Rue. Noito, três pais, né? uma ponte moderna e essas coisas assim é muito bonito nunca vi algo igual essa dor aqui é muito legal brasileira faz jus é o nome capital ouro preto, Minas Gerais, um estado muito famoso é onde eu conheço muitos livros, manuals da faculdade mas a maioria vem em Minas Gerais é uma cidade moderna essas infraestruturas assim como se fossem italianas, portugueses, aquelas antigas isso parece a música do filme ou só? isso é na central da cidade ou nos bairros? não, não é uma igreja sim, parece uma velas mexicanas em que assistíamos vocês tem mulheres pessoas? não, não é uma igreja Recife no segundo lugar, deve ser muito lindo para ti qual será o primeiro lugar? já passaram quase todas no Rio de Janeiro então deve ser o Rio de Janeiro por ser uma cidade muito famosa não estar aqui até agora deve estar em primeiro lugar estou admirado como não é São Paulo São Paulo passou acho que foi a primeira cidade foi a primeira cidade mas não tinha algum São Paulo nem empate nesse estado é um estado espera vamos ver vamos ver Recife Recife espera espera a cidade é Recife e Pernambuco que é o estado é isto? sim, acho que é isto não sabemos se estamos a fazer uma diferença uma confusão aqui ou não podem nos explicar nos comentários por favor é uma cidade com muitos prédios bem moderno e parece os Estados Unidos da América parece de estrada ponte assim no meio da cidade coisas coisas que nunca vimos é não é da cidade assim é eu só vi no filme eu só filme americano aqui de Hollywood tem muita erotofia tem muita erotofia tem muita erotofia tem muita erotofia não não está está bem posicionado a este lugar segundo lugar ele merece se não é é que é é um que não perreste não é se Cidade bonita, muito grande. Que lindo, bonitinho. De novo. E se eu parecer eu sou de vidro. Isso ainda é Recife? É Recife. Tiraram muita foto de Recife. E um sabe, pra quem mora em Recife, estamos juntos. É uma cidade muito legal. Quem é de Recife, deixem nas comunidades. Ou pra quem... Vocês já passaram em alguma cidade em que vocês moram assim? Podem deixar no comentário dizendo que eu moro na cidade de Ix. Vamos deixar um joinha aí nos comentários. Vamos poder interagir. Grande. Não sei se as fotos são repetidas, mas são várias. E estou a ver coisas diferentes. Não sei se estão a editar. Ah, no primeiro. No primeiro lugar é o Rio de Janeiro. No primeiro lugar é o Rio de Janeiro. Acho que o estado está a ver o Rio de Janeiro. São Paulo deve ser um estado e uma cidade também. Ah, por isso. RJ. Muito famosa. Eu pensei que fosse a capital de... Brasil. Brasil, sim. Mas depois, alguém me disse que era Brasília. Não sei se tem duas capitais, porque aqui em África tem países com duas capitais. Pessoal, Flamengo é a equipa do Rio de Janeiro. Flamengo, acho que é o Rio de Janeiro. Não, então eles somos Flamengo. Nós somos Flamengo. Engão. Acho que é o Rio de Janeiro, sim. Se tem um contra aqui, desculpa, mas somos Flamengo. Não podemos enganar. Flamengo e Real Madrid. Não podemos enganar aqui com o Rio de Janeiro. Tem uma montanha na cidade, assim? Sim, sim, doutor. É uma cidade montanhosa. Não tem uma montanha. Mar. Parece desse cheiro de igreja. São igreja. Olha, muito grande comida. Bonte junto. Sim, sim. Essas estruturas muito modernas. Vemos nos filmes, nos novelas brasileiras também. Esse é um número de montanhas. Acho que faz muito turismo. Turismo. Sim, viste a ponte lá atrás. Em Brasileiro tem muitas pontas grandes. Para ver aqui, nesse vídeo, tem cidade com muitas pontas. Repara só, tem trem. Trem, trem, assim, na cidade. Aqui nós, na cidade, não tem trem. Não tem trem. Usamos muito mais o ônibus. Tem mais pintura. E isso, claro. Ah, ainda também no Rio de Janeiro tem mistura de vestiduras, sim. Modernas e clássicas. De noite é muito bonito também. Essas luzes, assim. Dá um bom contraste. Agrada ver. Deixa a ponte. Tá bom. Tira. Essa noite tem um contraste muito lindo. Essa ilusia, reflete muito bem. Deixa lá, se pode. Essa é... Criçula de um dor. Já ouviu falar muito dessa história. Isso é uma história, né? Isso é uma história. Digam nos comentários. Curiosidade sobre o gosto... Criçula de um dor. Criçula de um dor. Essa é a maior estábulo do Brasil, né? Acho que deve ser. Quem sabe... É muito grande. Está aí numa... Sim, pessoal. Já assistimos o vídeo aqui. E nos interessamos bastante. Já gostava muito do Brasil. E com as fotos que nós vimos das cidades lindas do Brasil, só aumentou, assim. Qual foi a cidade que a cidade mais gostou? Além, tirando as primeiras três, as duas, Brasil... Rio de Janeiro e Recife, gostei muito daquela cidade de Minas Gerais. Minas Gerais. Sim, eu estava lá que estava ali. É uma cidade que está no estado de Minas Gerais. Gostei bastante e gostei também de Curitiba. Por exemplo? Sim, Curitiba. Achei muito, 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 muito bonita, assim, a cidade. E para ti, qual foi a cidade que mais te interessou, assim? A que mais gostei. Tirando as primeiras duas, Recife e Rio de Janeiro. Mas não, a que mais gostei, primeiro foi Recife. Mas a outra que mais gostei foi a primeira louca, que achava São Paulo. Gosto muito das arquiteturas clássicas. Estilo de roupa, assim, é muito bonito. Eu tirando as primeiras duas, gostei mais daquela que está... Em Minas Gerais, por ser um pouco mais clássica e gostei também de Curitiba. Recife e Rio de Janeiro são boas cidades, muito. Gostei, mas tirando essas duas, quase todo mundo que já está assistindo esse vídeo, gostou das duas cidades. Mas tirando essas, assim. E todas são lindas também, sem querer tirar o mérito. O mérito, claro, muito lindas. Acho que nenhuma cidade de Moçambique pode competir uma inflação. Sim, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham adorado bastante. Deem mais ideia do que vocês acham que nós devemos reagir daí do Brasil, daqui da África, daqui do nosso país, tudo mais. E mais do Guedes. Se inscrevam no canal, ajudem o canal a crescer muito e estamos juntos, pessoal.